E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap Tio Vamos numa sua voz, vem geral Eu quero ver, quero ver Viva que você Vô, 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 vô Uhum, uhum Yeah, uh, uh E eu sou jogador do Rap E mostro minha face Bota esse beat no peito que eu domino com classe E te mostro como faz Pra ser eficaz, cê tá ligado? Menosinho, não escutava racionais Cê tá ligado que cê é moleque Cê escutava xuxa, seu bucho Eu era detentos do Rap Era bem diferente, não era rap pra baixinho Cê não tá ligado, não ligo que é um só caminho Tem que aprender que é TR, AP Que a camisa é da CBF Mas quando eu pego o Rap, cê é plef Te ensino que é flow O LC continuou Com o menorzinho que esse flow agora que acabou Amassa ele Amassa ele Amassa ele Então se liga, mano Tô indo com esse babaca Só porque eu sou menor Quer mandar uma rima fraca Então se liga, cê tá ligado? Fazendo piama, cê pode viver com a vontade, mano Não mais tenha dó Então se liga, mano Vou mandar pro Manos, pra mina Eu assisto o Xuxa E você, garinha, pitadinha É realidade Cê tá ligado, mano? Que na batalha total não tá sendo MC de verdade Então se liga, esse otário, mano Vou ter que matar O meu tempo acabou Então vou ter que te explicar Então se liga, mano Esse é o MC ruim Prazer, meu nome é K Que vai dar logo seu fim Pesado Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das rimas do LC Barulho pras rimas do MCK MCK 1x0 MCK recomeça Mata ele Mata ele Mata ele Se liga, hein Aí galera A batalha não vai continuar Sem continuar a gente fumando, certo? Papo de visão aí, mano Sem fumaceira aqui na roda, mano Respeita o movimento aí, família Por favor, mano Bagulho aqui foi um lugar conquistado Mas não pode ramelar, mano Se os cara pegar, fodeu, tio Respeita, 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 respeita Mas mata ele, hein Se liga, mano Que no rap vou causar a sua dor Conhece aquele ditado Aluno vence o professor E você é o outro E agora eu vou falar Dessas rimas, mano Agora vou ter que te explicar Você tá ligado, mano Que agora eu vou mandar minha rima Mano, que bosta Uma modinha de hoje em dia Então se liga Que agora eu falo a realidade Tendo ano retrasado Fazendo rap de verdade Então se liga, mano Eu vou falar Você tá ligado, mano Me desculpa Porque eu consegui te humilhar Você tá ligado Você tá pedindo Chega Eu não vou parar Você tá ligado Porque agora você foi desafiar o MCK E não vai mais aguentar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ei, você fala de dor O verso é de periferia Me causa dor Porque dão das minhas dor Eu transformo em poesia Essa que é a parada Eu te ensino que é rap Você tá ligado, meu mano Que eu te quebro nesse scrap Porque você tá ligado Não é certo Quando eu fazia rap Você nem escutava, irmão Você era um feto Caralho Eu te afeto Carima que é brecada Mandando a levada Você tá ligado Que eu te quebro na improvisada É galinha pintadinha Salve o galo, carijó Não mato o menorzinho Porque pra mim vai dar um P.O. É diferente da bruginha, presidente Você é puxa Eu tiro o cabelo Te dou um autógrafo Me chame de Xuxa M.C.K. começa Uma só voz Quero ver, quero ver Então se liga, mano Que agora Eu sou criança Vê se se liga, mano Respeita a minha infância Dirigir o meu carro Dirigir o meu carro Agora M.C.K. Vai humilhar Esse otário Você não tem idade pra ter uma habilitação Você tá ligado É diferente Pode pá Bota no meu nome Eu quebro você E não sou o RH Então se liga, mano Agora eu vou falar Não tenho habilitação E você não tem nenhum documento pra trabalhar Então se liga, mano É assim, essa é a verdade Se liga, desculpa Se você não tá aceitando a realidade Que porra de documento A saga continua Minha carteira de trabalho Quem assinou foi à rua Essa é a diferença Pode crer seu leque Não é diferença Eu tava fazendo rap Era pros moleque Então se liga, hein O cara aqui Quer falar de uma Mostra o rap Eu mostrei pro pessoal O que é minha cultura E você só entende de rap, irmão Eu entendo de break De rap De grafite, Jão Cê tá ligado Cê não tem compromisso Enquanto cê tá falando Pivete Eu tô vivendo isso Cê tá ligado Esse que é meu nome Eu faço rap Posso salvar os moleque Que nem você Pra não falar merda No microfone Então se liga, mano Eu vou falar a verdade Tudo que eu falo Mano, eu me torno Na realidade Então se liga, mano Que você tá sendo muito ruim Cê tá ligado De novo É por isso que eu faço rap Isso pra mim é glório Colar com esses moleque Pra mim é mais que satisfatório Cê tá ligado, meu mano Isso é eficaz Isso é uma semente Do que os cara plantou Trinta anos atrás Palmas pra essa batalha Família Cê é louco, tio Vamos pra votação, certo? Cê é louco Barulho pras rimas do MCK Barulho pras rimas do LC LC 2x1, família Palmas aí pro K, mano 11 anos de cara